Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera, deixa eu arrumar a câmera aqui que ela tá zoada, pronto é isso, bem-vindos de volta a nossa campanha de Ropro Versailles 4, aqui jogando com o Mugau, rumo aos verdadeiros herdeiros de Timur, aqui no canal do The Machine, como se eu apresentar vocês comigo, galera, tava reparando, já são 1500, e eu meio que não tenho metade da índia, eu nem próximo disso, eu tenho 475 de dev, mais 100, 575, eu acho que isso aqui tudo deve dar uns 1300, imagino eu, mais ou menos, tá feio o negócio, não tá legal não, mas vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu esperar esses dias aqui passar, né, pra gente estudar nosso tratado de paz, eu acho que eu tô melhorando a... Essa relação com o Viginegar, tem algum motivo especial? Eu sinceramente não me lembro, esse cara, não, ele tá só com o Long Subject, esse cara aqui tá com o Viginegar, sinceramente não sei porquê, Real Marriage de quem? Na Pérsia, será a Pérsia? Será que eu quero um Royal Marriage com você? O Viginegar é 49, tem 44, eu tenho que deixar um cara aí melhorando a relação com você, meu querido, Meus vassalos estão bem? Eu vou deixar um cara melhorando a relação com você? Quantos anos esse cara tem? 43, o meu tem 48, Talvez, ok, pode ser, pode ser, ok, eu quero, esses caras estão sendo posicionados ali, que provavelmente eu declararia guerra em você, acho que você é um dos caras que pode me provocar, pode me dar problema, certo? Deixa eu estudar aqui, rapidinho, galera, bem rapidinho, o que eu vou pedir nesse tratado de paz, um segundinho, ok, pessoal, já deu uma olhada aqui, meu tratado de paz provavelmente vai ser alguma coisa assim, tá, como pedindo grana aqui, talvez um rap, é isso, tá, o problema é que muita gente vai ficar brava, então por isso nós teremos que declarar algumas guerras aqui antes, e inclusive a movimentação dos meus exércitos já meio que mostravam isso, agora que eu tô olhando aqui, ó, a movimentação dos meus exércitos já mostravam isso, deixa eu ver aqui, o tratado de paz, ah, fala sério, contra Fars e Sistã vai acabar? Outubro? Fars, aqui embaixo, e Sistã, eu vou ter que declarar guerra contra esses caras, a expansão agressiva contra esses caras tá altíssima, Fars não viria, que coisa, Fars agora na verdade é, ele gosta de mim, Ok, mas essa guerra aqui vai ter que acontecer, você é aliado de Transoxiana, Gujarat e Mushacha, Mushacha deve tá aqui em cima, Cadê? Ah, não, Mushacha tá aqui na verdade, Transoxiana, você é aliado de quem? Você declara guerra direto em você, Masquira, que tá lá em cima, eu acho, aqui, esse cara aqui, Kurasan, que é esse cara, e Sistã, Talvez declarar guerra direto na Transoxiana seja melhor, Inclusive eu já poderia declarar até agora, Ah, mas e se eu tenho que colocar meus exércitos em posição, deixa eu ver se algum desses caras me ajudaria, Pérsia, talvez, Existe uma chance da Pérsia me ajudar, Existe uma chance da Pérsia me ajudar, Nessa guerra aqui, Eu meio que quero a ajuda da Pérsia, Eu vou, Eu vou segurar um pouquinho, Vamos declarar as guerras menores, Aqui, eu tenho que declarar, Eu tenho que vencer algumas guerras menores, Deixa eu só ver onde esses caras estão, Se reagrupando, Alguns aqui, Outros aqui, Perfeito, ok, Nós vamos declarar a guerra exatamente contra esse cara, Meu objetivo vai ser pegar a Xandere, Aqui é o único lugar que eu quero, E o principal objetivo é fazer, Tratar de paz com esses caras, Além disso, Além disso, Seria interessante eu declarar a guerra aqui, Em Sirmur, Porque declarando a guerra em Sirmur, Eu também vou conseguir um tratado de paz com o Dot, Que vai ser interessante, Ou eu poderia entregar, Esses lugares aqui, Para, Para, Olds também, Noti, Você é aliado de quem? Somente de Bangladesh, Pera, What? Não, Cliquei no lugar errado, Você é Dot, Você é aliado somente a Sirmur, Você tem core lá? Tem, Ok, Então, De fato, Eu posso declarar a guerra aqui, Inclusive, Chamar a Dot como, Kobelige, E meu concor, Seria utilizando, Borgol meu, Poderia ser, E eu daria esse lugar aqui, Para, Olds, Ok, Nós vamos fazer isso, Para que eu não fique pagando por esse forte, Aqui, Vou passar ele para Olds, Também, Para que eu consiga, Melhorar minha relação aqui com ele, O Liberty Desire, Está vendo? Ele já está com menos 25, Vou continuar, Fazendo ele perder dinheiro ali, Perfeito, Ok, 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 Acho que vai dar certo, Galera, Acho que vai dar certo, Vai dar certo assim, Né? Essa guerra aqui, Né? Tem muita coisa ainda, Para fazer, Deixa eu melhorar minha relação com a Persia, Que não está das melhores, Provelations aqui, Perfeito, Além disso, Por quais bônus eu estou usando, Provelations, Disciplina, E National Unrest, Acho que isso por enquanto está ok, Esse cara de National Unrest, Seria maravilhoso, Se eu tivesse um cara nível 1, Né? Para não gastar tanto dinheiro, Esse cara aqui é 4 do Cato, Mas isso também está ok, Deixa eu desativar esses esforços aqui, Por enquanto, Tá? Só para economizar uma grana, Foi para 1,2, Seria maravilhoso, Eu realmente quero, Esse cara aqui custa 20, Eu vou, Eu vou demitir vocês dois, Para ver se, Acho que não vai nascer o do National Unrest, Porque eu já tenho um cara nível 2, National Unrest, Acho que seria bem improvável, Mas ok, Vamos lá, Esses caras aqui, Obviamente vieram para cá, Obviamente, Todos vieram para cá, Porque, Filho da mãe aqui, Não quero ter que lidar com ele, Você declarou guerra, Está defendendo, Ok, Interessante, O problema é que, Seu exército está aqui agora, Ele está vindo para, Para cá, Interessante também, Eu quero o cara, Deixa eu fazer um exército aqui, De, De Siege, E esse exército de Siege aqui, Eu quero o cara com, Dois de Siege, Por favor, Um outro exército, Eu quero, O cara, Que briga bem, Você tem o que aqui, Prestige for um Battles, Pode ser você, Quer tudo o meu exército, Não, Ainda tem esses 10 regimentos, Chegando aqui, Mas eu vou ter que declarar, Esse cara, Provavelmente, Ele vai andar para cá, Eu vou esperar, A movimentação dele, Não, 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 Vamos para cá então, O que aconteceu? Estrema um som, Um tap, Sério? Vamos tomar os 10 de devastação, Agora, Perfeito, Eu vou declarar, Essa guerra aqui, Eu não sei, Se eu vou conseguir, Entrar aqui em Calpe, Sinceramente, Não sei, Meu objetivo vai ser, Deixando ele, Por que garra não vem, Esse cara aqui, É um dos principais para mim, É um cara que eu preciso, De tratar de paz, Filho da mãe, E ele não vem por muito pouco, De fato, Eu não consigo, Entrar aqui, Você me daria acesso militar, Por favor, Tem, Perfeito, Daí, Esse cara de Cid, Por favor, Venha para a capital deles, Que provavelmente, Aqui, Perfeito, Vamos derrubar, Esses caras, De uma vez que todas, Você, Você, Não precisa fazer Cid, Dessa forma, Esse cara aqui, Provavelmente, Já está sofrendo Cid, Vou fazer Cid, Completa, Nesses caras, Se, Eu quero, Simplesmente, Tomar, Esse lugar aqui, Seria maravilhoso, Tomar isso aqui logo, Obviamente, O cara tem um forte nível 3, Obviamente, A gente está à frente, Deu tempo? Tá, Ok, Então, Eu vou, Porque, Perder tempo aqui, Com esse corte, Seria terrível, Vai demorar demais, Vamos, O que que é isso? O processo militar, De um monte de gente, Psoffer de você, Não, Isso aqui é um forte nível 2, Ok, Tenho 10 regimentos aqui, Você, Por favor, Se posicione, Aqui, Mais ou menos, Você também vem para cá, O force limit, Está muito, Abaixo, Pagando alguns, Ducatos aqui, De penalização por isso, Ok, Deixa eu, Não, Acho que nem aqui, Eu vou conseguir deletar você, Basicamente, Por causa desse regimento, Que é aberto, Pronto, Acho que assim, Eu vou sofrer menos penalidade, Ok, Ok, Só preciso que esse forte, Que caia agora, Por favor, Comandos, 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 Os que os fortes que caem, Aqui embaixo também, Mas eu ainda não vou, Lá brincar com eles, Não pretendo, Pelo menos, O exército dos caras, Também sumiu, Nem subiu, Deus do céu, Que demora, Malditos fortes, Nível 3, Que isso, Colonialismo, Já chegou, Fala sério, Eu perdi meus bônus, Razor ortex, Por favor, Líder militar, Me deixou, Pelo menos, Não foi o cara, Com 2 de cind, Mas foi um outro, Cara, Que era bom de briga, Ok, Vamos rolar um cara aqui, Eu não sei se o senhor Bruno Carvalho, Já foi escolhido, Mas agora foi, Pum, Uou, É disso que nós estamos falando, Galera, 3 de cind, 3 de cind, O perdoabe, Falando nisso, Deixa eu ver como é que estão esses cores aqui, Tá, Tá indo, O horizontal também tá subindo, Ok, Isso aqui finalmente caiu, Eu preciso fazer o tratado com você, Antes de pegar essa capital deles, Com certeza eles não se entregariam, Galera, Seria quase impossível, Seria interessante também fazer você, Formar algum prestígio aqui, Não, Acho que só isso aqui tá ótimo, Tá, Isso aqui já vai, Me dar um pouco de, Isso aqui já vai me dar um pouco de, Expansão agressiva, E, Eu simplesmente quero, Tratar de paz pequeno aqui com eles, Isso aqui tá ótimo, Thank you, Ele já tá em março, Eu tenho que ir lá, Declarar minha guerra lá em cima, Galera, E eu tenho que declarar essa aqui também, Essa aqui vai envolver guerra com você, E guerra com você, Agora a minha pergunta é, Será que eu consigo ganhar desses caras, Tem tech 8, Eu também, Sinceramente não sei, Galera, Sinceramente não sei, Se a gente consegue ganhar desses caras aqui não, Não, 4, 4, Fala sério, Preciso de mais exércitos, Vamos fazer o seguinte, Vocês venham, Desativar esses fortes aqui, Imediatamente, Você também, Se eu for, Eu não quero ter que lidar com, Expansão, Com unrest, Se eu reunir meus exércitos, De volta, Os barcos, Eu vou mostrar todos juntos aqui, Estão ok, Tem 8 barcos de transporte, Estão maravilhosos, Tem alguma grana, Calpe vai ser, Full anexo daqui, É ruim, Não é? Não, Não é não, Ok, Ei, What the fuck are you doing? Como é que tá isso aqui? Eu preciso de mais um ano, Eu preciso de mais um ano, Um ano, Eu posso declarar essa guerra, E eu preciso declarar guerra aqui também, O problema é Xhagatai, Cara, Xhagatai vinha é muito chato, Mas ok, Eu posso declarar duas guerras, Na primeira, Eu faço ele quebrar a aliança, E na segunda, Eu tomo o que eu tenho que tomar, Essa ideia que eu não vou pegar, A não ser que, Isso aqui seja muito bom, Idea Colts, Não, 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 Deixa isso pra lá, Ok, Deixa eu sofrer ali, Deixa eu, Posicionar meus exércitos aqui, Não sei que o cara, De ser vinha pra cá, Você deveria vir pra cá, Ok, Vai declarar guerra nesse cara, Tá em maio, Perfeito, Ok, Declarar guerra, Vai ser meu, Caus Belly, Deixa eu só garantir, Que DOT, Aliou-se com o Jumla, Que é você, Se eu soubesse disso, Porque eu tava em guerra com o Jumla, Há pouco, DOT, É você, E Jumla, Tá lá embaixo, Né, Eu não sei se eu vou ter acesso, Até Jumla, Mas, É, Quer saber? Não vou chamar como cobelete, A gente paga os pontos, A gente paga os pontos, Teca administrativa, Não, Ok, Perfeito, Deixa eu ficar um solidente aqui, Eu quero, Vamos deixar só os canhões aqui, Acho que eu não preciso mais, Que os canhões, Ok, Não quero ficar sofrendo, Não quero ficar sofrendo, Mano, Esse cara travar, Movimentação, Perfeito, Ah, Filho da mãe, Consegui pegar eles, Maravilhoso, Perfeito, Vou posicionar esses caras, Aqui, Quanto esses, Quanto essas caras, Caem, Ah, Não, Não quero, Gastar 100 pontos, Que isso, Não, Deixa a devastação, Tô nem, Perfeito, Galera, Vamos derrubar isso aqui, Rapidinho, Seria maravilhoso, Que isso, Que isso, Que isso, Que isso, Melwar, Vocês tão vindo pra cá, Fazer essa sede, Que vocês sempre fazem, Isso aqui, Não vai cair nunca, É isso, Que isso, Menos 2, National Arrest, É que gosto disso aqui, Ou sim, De legitimidade, Consult, Galera, Eu tenho que jogar fora, Esse cara aqui, Esse cara é muito ruim, Ah, Eu pago, 60 do Cato, E eu pego, National Arrest, Eu tenho que jogar fora, Esse cara aqui, Esse cara aqui, É muito ruim, Eu tenho que jogar fora, É impossível, Manter aquele cara, Seria, Muito ruim, O Tratado de Paz, Acabou de acabar, Eu não estou posicionado, Eu deveria declarar guerra, A chance desses caras, Entrarem, Na coalizão, É grande, Ah, Você vem pegar isso aqui, Por favor, Não entraram, Então, Vou segurar um pouquinho, Eu vou precisar, De alguns caras livres, Aqui, Que é isso, Menos, 4 de Unrest, Meio que gosto, Não, Vamos com o autônomo, Ok, Eu estou em guerra, Só com esses caras, Não sei se por favor, Vão ficar também, Vamos posicionar, Daí eu vou, Eu vou finalizar, Essas guerras, Ah, Fala sério, Fala sério, Eu não acredito, Que eu não preste atenção, Nisso, Os separatistas, Vieram, Tiraram aqui, Então, Melwar, Se aproveitou, E pegou as províncias, Filho da mãe, Galera, Eu vou encerrar, Porque, Eu vou ter que lidar, Com isso aqui, Isso aqui vai ser um problema, Meu nome é Waka, Como sempre foi um prazer, Ter vocês comigo, Aquele abraço, Até mais, Tchau, 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 Obrigado.